E aí, amigos do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Noob e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E aí, no vídeo de hoje, galera, eu venho trazendo pra vocês aqui essa unbox aqui, esse joguinho aqui que chegou pra mim. Eu comprei aí, galera, mas eu tinha comprado, acho que, mais dois jogos aí, não sei que jogo é esse. E não tava esperando chegar nada hoje, chegou aqui hoje, é sábado, tá aqui, né? E acabou chegando aqui pra mim, eu nem tava esperando. Então, vamos abrir que eu nem sei que jogo que tem aí dentro. Então, vamos lá, vamos fazer essa unbox aqui bem rapidão pra vocês. Vamos lá. Deixa eu já cortar aqui. Aí. Vamos tirar aqui. Ah, tá explicado. Então, tá aqui, galera. Deixa eu deixar essa minha bolha. Tá aqui, galera. Tá explicado que eu não tava lá no site lá como que ia ser entregue, entendeu? Tá explicado por quê. Porque eu comprei numa loja aqui e não atualizou o site lá no computador. Tá, então, tá aí, ó. PS4, justi desse, 2014. Tá aí, eu comprei que tava baratinho, galera. Tava coisa de 25 pontos. Então, eu fui lá e adquirir ele. Então, eu não tenho a câmera ainda, então, eu vou ter que comprar essa câmera aí. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui na muralzinha que eu quero aproveitar esse páscoa aqui. Já que eu não tenho ele, eu deixo o guardadinho dentro do páscoa ainda. Me adquirir ele. Não é? Não é? Pera lá, pera lá. Aí. Aí. Pera aí. Pera lá. Pera. Pera. Tá de boa. Então tá aqui ó. A frente dele. 2014. Traseira. De 1 a 4 jogador. 37. No mínimo. De 2 a 8 em rede. Compatível. 2 a 4. 2 a 4. Tá lá. Sessão de movimentos e tal. Tá aí. Vamos abrir ele aqui ó. Aqui o jogo. Jogo simples mesmo. Vem o folhetinho aqui ó. Olha. Veio o manualzinho. Olha o manualzinho. Olha o manualzinho aí ó. Show de bola. Manualzinho com as especificações. Dois. E tal. Olha aí. Show de bola. Tá aí. Deixa eu ver o que veio mais aqui. Se tem algum conteúdo pra baixar. Não. Não tem. Só um. Coletinho aí da Uplayer. Normalzinho. Não tem nada demais. Então é isso aí galera. Não tem nada atrás. Não tem nada atrás. Esse aqui era o box de hoje. Aí do. Dice Dance. 2014 aí. Aproveitei que tava na promoção aí. Eu não tenho. A câmera. Não tenho PS Move. Pra jogar esse jogo. Peguei só mais pra coleção mesmo. Então tá aí. Então é isso aí. Quem tiver chegando agora. E gostou desse vídeo aqui. Deixa um like aí. Comente aí. O que achou. Beleza? Se inscreve no canal se gostou. Pra ficar dentro desse. Dos próximos vídeos aí. De todo o conteúdo do canal. Beleza? Então. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Valeu. Falou. Fui.